O atacante Everton Cebolinha não está nos planos do Benfica para a temporada 2022 e 2023 e pode ser negociado se uma proposta na casa dos 15 milhões de euros, cerca de 76,2 milhões de reais na atual cotação, chegar, dependendo dos moldes, informa o site gol.com. Botafogo e Flamengo monitoram o jogador. De acordo com a reportagem, o Benfica deseja 20 milhões de euros, 101,6 milhões de reais, para fazer dinheiro com o Cebolinha, mas topa liberá-lo por 15 milhões de euros se chegar a algo mais concreto. Em 2020, ele foi adquirido ao Grêmio por exatamente 20 milhões de euros, 128 milhões de reais à época. A diretoria do Benfica vê nesta janela a oportunidade ideal para negociar Everton e crê que o atacante tem mercado em ligas como o Brasil e no mundo árabe. O Botafogo, Flamengo, Atlético e Al-Hilal tentaram o atacante na última janela. Botafogo e Flamengo seguem monitorando.